Jogar contra o Santos não é fácil, então a gente sabia que o primeiro jogo sendo em casa a gente precisava de uma vantagem, mesmo que mínima, para levar o jogo para a segunda partida com essa vantagem a nosso favor. Foi um jogo bastante difícil, complicado, mas a gente conseguiu ali numa bola parada fazer o gol com o Kaiser, que nos deu a vantagem para o jogo de volta. Não lembro quem bateu o escanteio, se não me engano foi o David Terans, o Richard desviou no primeiro pau e o Kaiser conferiu ali no segundo pau como o bom centroavante que ele é. A gente tentou ampliar ali no primeiro tempo, para que a gente voltasse para o segundo tempo com uma vantagem mais confortável, que obrigaria o time do Santos, teoricamente, a se abrir mais e a gente pudesse explorar o contra-ataque. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu naquele momento o gol e fomos para o intervalo com resultado positivo de 1 a 0. O Santos precisava do resultado, fizesse um gol, estaria levando a partida para os pênaltis. Então, a gente voltou dentro da proposta que a gente tinha, que era defender bem. Tivemos algumas oportunidades boas em contra-ataques e o Zé Ivaldo fez um golaço ali que deu aquela aliviada na galera, né? A tensão. E o que a gente fez foi correr o máximo para que a gente pudesse conquistar aquela classificação. E eu digo que ali foi, depois da classificação, foi uma reviravolta na nossa temporada, né? Porque nos deu força para que a gente pudesse seguir em frente, sair da situação ruim que estávamos no Brasileiro e, dali em diante, conseguir as classificações na Copa do Brasil e na Sul-Americana também. Eu acho que é sempre bom falar com o espírito coletivo, né? Que a gente tem se entregado ao máximo em todas as partidas. Não à toa estamos hoje em mais uma final da Copa do Brasil com o título da Sul-Americana e vaga na Libertadores Garantidos. Tenho certeza que o torcedor confia na gente, sabe do nosso potencial. Estamos vivendo um ano realmente mágico, mas a gente vai em busca desse título. Como eu sempre prego, respeito ao nosso adversário, porque é um excelente adversário. Foi campeão brasileiro com seus méritos, tem um time muito consistente. Então, chegou aonde está, porque tem qualidade. Mas nós estamos muito confiantes, né? Como eu sempre falei, respeitando o nosso adversário. Mas a gente quer muito ser bicampeão da Copa do Brasil.